Olá pessoal, Jean Silva aqui, banda Altstein Sides. Estou aqui para convidar você para o próximo dia 13 de maio, em Juiz de Fora, Caverna do Rock, com o pastor Simon. Uma noite de muito rock'n'roll, várias bandas, inclusive Altstein Sides, vai ser assim tremendo e você não pode ficar de fora. Espero você lá, 13 de maio, Caverna do Rock, Juiz de Fora, pastor Simon. Vamos juntos, até lá!